Hoje, aqui no Feminíssima, eu tenho a honra de receber a Isabel Martins, minha convidada para mostrar coisas lindas para vocês. Qual é a mulher que não ama uma joia, não é, Isabel? Verdade. Pois é, Isabel, eu acho que a joia é aquele elemento que tu coloca e que tu não precisa estar vestindo mais nada importante, não é? É uma boa joia, eu acho que ela fala sozinha. Eu ia te dizer, uma roupa básica, lisa, não precisa exagerar na roupa, eu sou do acessório. Então assim, a joia, ela dá aquele toque final. E é impressionante como uma joia é importante para aqueles momentos que têm que ficar marcados, não é, na memória da gente. A joia sempre, ela tem um significado especial. Gente, vocês que me acompanham aqui no programa há tantos anos, vocês sabem que quando a gente traz alguém para o programa, essa pessoa sempre vem com uma referência. A Isabel, ela é muito amiga da minha irmã, da Silvia, que vocês veem aqui toda semana. E ela trabalha com joias incríveis. E hoje tu tem três pilares no teu trabalho, não é? Vamos falar um pouquinho deles, Isabel. Sim, primeiro assim, eu queria dizer que eu tô nesse ramo há muitos anos. Então assim, é bastante experiência, bastante vivência e eu dei uma diversificada um pouco antes da pandemia, faz em alguns anos. Eu entrei também para o lado de acessórios. Claro, que tem também acessórios. Tem, acessórios. E mais finos, né? Mas super garimpados. Caso a pessoa não faça numa joia, não é? Isso, eu tenho essa opção também. Ó, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó. Eu amei esse aqui, Isabel. Sim, uma turquesa. Olha que lindo, gente. Esses acessórios aqui que eu estou mostrando para vocês são acessórios finos que a Isabel trabalha. Para quem não quer investir numa joia, quer um acessório grande, que tenha um status de joia para um casamento, para uma festa, tu também tens essa opção, não é? Tem essa opção para quem não quer dispor e investir tanto. Então, a gente tem esse nicho também. Tá. Então, como eu estava falando, o trabalho se divide em três pilares. Pilar número um, eu comercializo joias, né? Em ouro, de fábricas, né? De diversas fábricas. Onde tiver limpa, não é? Exatamente. Fábricas idôneas no Brasil. E, além desse nicho, que é o número dois de acessórios, tem uma parte que está me encantando muito, que é a parte de criação. Criação de joias junto com as clientes. Isso é bárbaro, né? Então, isso aí, ultimamente, tem me realizado bastante, porque é todo um envolvimento, sabe? Além de ter a beleza da peça pronta no final, tem todo um envolvimento afetivo, tem o contato com a cliente, tem o desenho, e depois a gente está contando com uma equipe tão maravilhosa, que estão, assim, com tecnologia avançada, resulta num produto final de alta qualidade. Não, e deve ser, assim, extremamente gratificante na hora que tu vê o brilho no olho da cliente, quando ela vê aquela peça confeccionada e concretizada. Isso é o que mais, assim, gratifica. Hoje a gente está fazendo um resuminho de apresentação da Isabel. A partir da semana que vem a gente já vai começar a mostrar alguns produtos, não é? Mas a Isabel também, ela dá uma atualizada naquela joia que está na gaveta, que está no cofre, que está guardada, sem uso, ou na joia antiga, não é? Isso também muito trabalha nesse tão nicho da confecção, Isabel. Assim, ó, existe uma coisa atualmente, tá? Principalmente, acho que a bateria pegou muito esse lado da gente não deixar as coisas paradas e fazer o reaproveitamento, reaproveitamento de metal, reaproveitamento de pedras que estão lá guardadas na gaveta, sem utilidade, exato. Às vezes a gente junta um monte de coisa arrebentada, sem a pulseirinha, os correntes que tu consegue transformar. Isso, cara, significa girar a energia, movimentar a energia. E quem quiser conhecer mais do trabalho da Isabel, entra nesse Instagram, que está aqui no nosso GC. Lá você vai ver, assim, ó, produtos lindos de morrer.